Na aula passada programamos um jogo de nave no Construct 2. Vamos entender mais aspectos do programa. Para continuar o tutorial você terá que entender sobre o plano cartesiano. Vamos falar de variáveis e algumas condições e ações. O posicionamento dos objetos no palco do Construct 2 é baseado no plano cartesiano, ou seja, o eixo da abscissa e o eixo das ordenadas. Aqui acontece uma ampliação de como é a arrumação dos objetos, só para você entender. Mas esses intervalos são de 1 pixel e o tamanho ou limite desses eixos são baseados no tamanho do pixels do palco, ou seja, neste caso 640x480. Isso significa que temos 640 pixels na abscissa. e 480 pixels na ordenada, posição Y. O ponto zero desse plano cartesiano no palco do Construct 2 é feito pelo primeiro pixel do palco, no canto da tela. Vamos entender como é o posicionamento de objetos no palco do Construct 2 baseado no eixo da abscissa e da ordenada. Temos esse objeto, se você clicar nele, você vai poder identificar onde ele está posicionado no plano cartesiano. 312 corresponde ao eixo da abscissa, o X. Sempre começa pela ordem de X e Y. Se a gente aumentar esse valor, o objeto vai mudar de lugar. Por exemplo, para alinhar o objeto ao topo do palco, mais ou menos no meio, se eu tenho uma tela de 640x480, no X, para que fique ao meio, 320. E no Y, vamos chutar um valor, 20. Vamos aumentar um pouco o Y, já que valores positivos são para baixo, é um plano cartesiano inverso. Valores negativos são acima do primeiro pixel do palco. Valores positivos da abscissa, o X, são para a direita. E valores negativos são para a esquerda. Ele vai se posicionar no pixel 50 da ordenada. Por exemplo, agora, vamos retirar o objeto do palco. menos 50Y. Ele se posicionou acima do ponto zero. Quando arrastamos o objeto, ele é mostrado instantaneamente a sua posição. Você precisa entender isso, porque vai precisar daqui para frente criar objetos no palco, e deverá saber onde esses objetos serão criados. É aí que você vai usar essas posições. Agora vamos entender mais sobre variáveis. Variáveis é um espaço na memória que é usada para armazenar dados rápidos. Cada objeto do Construct 2 possui a sua variável de instância, a sua variável própria. Digamos assim. Vamos inserir um objeto que será o fundo de uma barra de energia. Encontre o objeto que você quer fazer de fundo. Isso é opcional, mas fica com um efeito bem melhor se você usar essas bordas. Pode ser uma barra de mais ou menos 100 pixels. crie como um sprite tipo de objeto sprite. Agora insira um Tiled Background. Encontre agora a barra que será modificada ao tamanho, a própria barra de energia. Posicione a sua barra em cima da borda. Vamos reduzir para que só apareça uma. A barra foi usada como objeto Tiled Background porque ele já possui por padrão a funcionalidade de corte. Então já é praticamente uma barra pronta. Não vai interferir no tamanho do objeto. Lembrando que quando você redimensiona um sprite, ele redimensiona a imagem padrão. Nós temos uma barra de energia no tamanho de 191x que seria 191 de Widget ou seja o tamanho em largura do objeto. Insira agora o objeto texto. Vamos definir uma variável da instância texto. Em nome da variável digite HP ou nome que você deseja. No valor inicial eu vou colocar o tamanho da barra em pixels. 191. O valor inicial da variável texto será 191 que por enquanto não tem nenhum efeito no jogo. Vamos programar a variável agora. faça com que sempre o texto set text mostre o valor de sua própria variável. Para fazer isso digite dentro das aspas HP ap igual a variável do objeto que nesse caso texto. Vamos testar. Funciona muito bem. Agora o texto está mostrando o valor de sua própria variável. agora insira o objeto mouse pule para a programação adicione um evento de se um botão é segurado botão esquerdo Nuno criamos aqui uma condição de se o botão esquerdo do mouse for segurado o que deve acontecer. O objeto texto deve subtrair o valor de sua variável a HP qual o valor? 1 Dune Vamos testar. Agora ele está reduzindo o valor de sua variável e o texto está mostrando a frase HP igual valor da variável text.hp E continuou reduzindo até pular para números negativos. para parar de pular para números negativos só aconteça a ação do botão esquerdo do mouse segurado para que ele reduza 1 da variável HP somente adicionar outra condição se o valor da variável compare stands mais variável for maior do que zero só testar pronto ele não vai mais reduzir agora vamos fazer a barra de energia situar o tamanho do HP do herói ou do personagem principal do seu jogo em é very deep adicione uma nova ação aquele tile background que era a barra de energia set width aqui tamanho simples leia a variável do texto HP done vamos testar como a variável do HP é 191 e o tamanho em pixel da barra também é 191 ele ficou perfeito em tamanho e valores se não der certo você terá que ir testando novos valores por exemplo se definirmos o valor inicial de 100 para a variável do texto a barra não vai ficar completa a menos que elas tivessem o tamanho em pixels de 100 veja os valores do objeto HP o objeto texto ele está na posição 200 do X e 126 do Y quando começa o jogo eu quero que ele se posicione para aqui seria 198 e 70 então eu poderia ter esse objeto fora do frame fora do palco que durante o jogo ele iria para a sua posição correta na condição EverTick aproveite criando uma nova ação e dizendo que o texto deve se situar na posição 170 por 70 é só testar perceba que ele ficou um pouco fora do lugar certo devemos então andar um pouco mais para frente com um abscissa o X vamos modificar para 190 no X e permaneça 70 no Y porque a altura está boa melhorou cada objeto tem sua variável mas o Construct 2 também tem a sua variável geral chamada de Global Variable nas próximas aulas vamos usá-la essa variável é presente em todo o projeto mesmo que você passe de fase ela ainda surte efeito em todos os frames do jogo até a próxima aula e aí Legenda por Sônia Ruberti